Bom, aqui é Faleo Fox Nessa vídeo aula de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como criar uma box usando fractais Como esse assunto é bem extenso, então vou tentar economizar palavras e explicar o menos possível E espero que vocês entendam, vamos lá começar Eu criei um novo documento com os tamanhos de 500x250 Botei uma render, botei o fundo preto Na primeira fractal eu vou usar essa aqui Vou posicionar ela atrás da render E para que destaque o efeito principal De uma forma bem interessante Pronto Vou para a segunda Vou usar só a peça de 3 Para fazer um efeito bem interessante Essa aqui eu vou adicionar ela a ela Em cima da render Vou posiciona-la No mesmo foco E vou mudar O modo de mesclagem dela Para Aparece aqui ó Dão ok E vou apagando Algumas partes que eu não quero Pronto Pronto Agora eu vou duplicar Eu aperto Eu aperto CTRL J E vou dar um desfoque radial Boto a intensidade 100% O método zoom E a qualidade máxima Eu espero alguns Tempo Se vocês colocarem em boa Vai ficar um efeito muito legal Então Eu prefiro botar na massa É um pouquinho demorado aqui Mas espero que no de vocês Sejam rápido Tchau 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 Pronto Pronto Agora Eu vou botar a terceira fractal Por cima da render De todas E vou Alterar o modo de mesclagem dela Escolher uma aqui é legal Bota a luz indireta Vou apagar algumas partes que eu não queira Pronto Pronto Junto todas as camadas CTRL SHIFT E E dou um CTRL J Para duplicar E dou um CTRL SHIFT U Para desaturar E com a borracha selecionada Diminuindo a opacidade Eu vou apagando Algumas partes que eu queira que fique visível Um pouco visível Então eu diminuo mais a opacidade Quando eu quiser Quando eu quiser a coisa mais Destacada eu aumento a opacidade E vou apagando Pronto 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 Agora vamos trabalhar Com os mapas de HD Eu escolho Esse laranjado com roxo Esse laranjado com roxo Altero o modo de mesclagem dela Para a luz indireta Para a luz indireta também Eu posso diminuir a opacidade também Daqui 65 Junto tudo Dou um CTRL J Dou um CTRL SHIFT U E vou apagando Como eu quero fazer uma coisa bem rápida E não enrolar muito Então vou dar só a ideia E agora você pode aplicar uns filtros de fotos Sepia E adicionar o brilho E aumentar o contraste Se quiser Desaturar De novo Pode fazer isso quantas vezes quiser Até Achar que ficou legal Pode adicionar outro bit também Usando Uma nova camada E adicionando luz Com o pincel selecionado E você pode Usar Nitidez Em forma de modo normal Ou Modo de clarear Ou Pode adicionar mais bit Dê um CTRL J Modo de mesclagem para clarear Usar Esse foco gasiano Ajuste Ele que você preferir E está feito O nosso single Ou box Adiciona mais Adiciona mais bordas Adiciona mais bordas Pronto Alguns resultados Feitos Que pode se fazer Ou Variando outras Factais Com a mesma render Bom pessoal Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado E até a próxima video aula Falou Tchau